Música Então, algumas vezes você quer ter certas coisas para as pessoas lhe quererem bem. Ou então você quer fazer coisas para as pessoas lhe querem bem. Então, talvez você tenha uma imagem assim. Quanto mais você faz, mais você é querido. Quanto mais você tem, mais as pessoas vão gostar de você. E aí, o que o Senhor fala sobre isso e fala a respeito de cada um de nós? Algumas famílias, às vezes, o filho, se ele fizer certas coisas, os pais falam assim. Se você fizer isso, eu não amo mais você. Se você fizer, se você... Então, o filho fica nessa situação de sempre estar fazendo coisas para agradar a família, agradar os pais. E aí, Deus simplesmente nos amou muito antes de a gente fazer qualquer coisa ou ter qualquer coisa. Muito antes de você fazer ou ter alguma coisa, Deus simplesmente decidiu lhe amar. Ou seja, o amor de Deus para conosco, ele vai além do nosso ter e muito além do nosso ser. E quantas vezes a gente fica procurando sempre fazer coisas, fazer coisas para ser agradável, para as pessoas nos quererem. E às vezes, também se refere a Deus, a gente quer fazer muita coisa, fazer isso para agradar a Deus e fazer, e fazer, e fazer. Deus simplesmente nos amou. E independente do quanto você faz ou deixe de fazer, o amor de Deus é imutável. Ele decidiu nos amar. E talvez alguns de nós querem fazer muita coisa para Deus, para ganhar a atenção dEle. Ou fazer, 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 porque quanto você faz, mais o amor de Deus vai aumentar por você. Simplesmente, Deus nos ama e o amor dEle vai muito além do nosso fazer e do nosso ter. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, fala assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de haver todas as coisas, Deus simplesmente, Ele quis lhe escolher, Ele quis lhe amar. Antes de você fazer qualquer coisa. Ou seja, antes de você fazer ou ter, Deus lhe amou. Você foi objeto do amor de Deus, independente do que você tenha feito. Deus simplesmente decidiu amar você pelo que você é. Deus decidiu, eu o amo. Antes de você fazer qualquer coisa ou ter qualquer coisa. O amor de Deus é um amor imutável e Ele decidiu lhe amar. Ele decidiu também dar a vida dEle por você. Antes de você fazer qualquer coisa. Simplesmente porque você é digno de ser amado por Deus. Todo ser humano, independente do que ele faça, do que ele tenha, Ele é digno de ser amado por Deus. Ele é objeto do amor de Deus, porque Deus decidiu nos amar antes da criação. Ou seja, antes de a gente fazer qualquer coisa. Antes de termos qualquer coisa. Deus decidiu, eu amo você. Que coisa maravilhosa. Deus lhe ama. E ama cada uma das pessoas. Independente do que elas tenham ou do que elas possam fazer. E aí, Ele lhe amou. Ele lhe escolheu para fazer você também ser. Antes de você fazer ou ter coisas. Deus quer que você seja. Essa é a essência. O que Deus quer para você é que você seja. O que Deus quer para cada um de nós é que você seja. E aí, Ele está descrevendo o que Ele quer que você seja. A partir do versículo, nos predestinou para Ele, para a filiação. Deixa eu só trocar para uma outra versão aqui. Que é a versão NVI. E aí, não está funcionando. Então, vamos voltar para essa. Essa aqui mesmo. Vamos lá para a versão. Ok. Então, fala assim. Antes de a fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, Ele quer que você seja santo. Ou seja, antes de você fazer coisas para ser santo. Antes de você ter coisas. Ele quer fazer você santo. Ou seja, Deus, Ele quer trabalhar em você. E lhe chamou para você também ser. Deus, simplesmente, Ele decidiu nos amar antes de a gente fazer ou ter. E hoje também, quando Ele nos chama, é para nós sermos. Ou seja, Ele quer fazer você santo. Ele quer tornar você santo. Quer que você seja santo. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Deus vem dando-nos o mistério da sua vontade, o seu beneplácito que propuseram em Cristo. E fazer convergir nele, na dispensação dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Voltando ainda para os versículos anteriores, fala assim, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, você é abençoado. Fez de você para ser santo e irrepreensível perante dEle. E lhe predestinou para fazer de você filho dEle. Ou seja, você é filho de Deus. E Ele ainda derramou sobre você a graça dEle sobre você. Ou seja, imagine Deus trabalhando em você e crescendo em você para você ser como Ele é. Deus é santo e Ele quer fazer você também santo. Repetindo, Deus, Ele lhe escolheu independente do que você tenha feito ou tido. Mas pelo que você era, Ele lhe amou. E hoje Ele quer fazer você ser santo, assim como Ele é. Ele quer fazer também você filho dEle. E como santo e como filho dEle, você vai agir como tal. Você vai agir como santo. Você vai agir como filho de Deus. O que Deus quer, Ele não quer que você faça muita coisa. Vou dar regra para você fazer coisas e vou dar regra para você ter coisas. Mas eu quero que você seja meu filho. E você seja santo, assim como eu sou santo. E você vivendo isso, experimentando isso, você vai ter uma atitude de filho de Deus. Imagina a situação de um adolescente na escola em que o ambiente escolar é um ambiente que tem muito oxigênio de bullying. É muito comum os colegas estarem fazendo bullying um com o outro o tempo todo. Mas esse aluno, ele decide sair dessa esfera. Sair desse ambiente. E ser alguém que faz um contraste no ambiente dele. Por quê? Porque ele assume ser filho de Deus. E ele assume ser santo. E aí, naquele ambiente, onde tem um ambiente que é hostil, um ambiente que é crítico e carregado, ele se posiciona como filho de Deus para produzir vida e transformar o ambiente. Quando todos os colegas estão criticando um ao outro, falando mal um do outro e fazendo bullying, ele decide ser filho de Deus. Ele assume ser quem ele é. Filho de Deus. Como consequência, ele gera um contraste naquele ambiente. Como consequência, ele começa a fazer atitudes, não porque ele tem que fazer, mas porque ele assume ser quem ele é. E como filho, ele age como filho de Deus, fazendo diferença e fazendo contraste onde ele é. No ambiente onde tem treva, ele leva luz. Porque ele assume ser quem ele é. Filho de Deus. Não é porque ele tem que fazer, mas porque ele é filho de Deus. Vê a diferença entre ser uma pessoa e ser um crente que tem que ser, para uma pessoa que é. E por você ser, você é. O que você tem prazer é se misturar com luz e não com trevas. É mais ou menos assim. Se você pegar um beija-flor, o que ele vai procurar de manhã cedo? É o que ele é. O que um urubu vai procurar de manhã cedo? O que ele é. Dar regras pra ele é terrível. Dizer, você tem que ser assim. Pro beija-flor, você não precisa dizer que ele tem que ser assim. Chegará um dia em que não ensinarão a vocês o que devem fazer, mas o Espírito, a unção que está em vós, ensinará todas as coisas. Ou seja, essa unção, essa vida de Deus, da cada um de nós, ela nos leva a ser e agir conforme aquela vida. Então a essência nossa é, Senhor, eu quero ser, e se eu não sou, eu quero ser teu filho. Senhor, faz-me teu filho e me ajuda a viver como teu filho. A ser santo como tu és. E o ambiente onde você estiver, você vai levar luz pra aquele ambiente. Você vai transformar o ambiente de morte em vida. Assim como saia lá do templo de Ezequiel, saia um rio, e por onde ele passava, ele transformava todas as águas de morte em águas de vida. Você, do seu interior, pode sair rios de água da vida, pra levar a vida onde você estiver. Até mesmo nos lugares mais hostis. Porque você é filho de Deus. E Deus lhe chamou em essência. Pra Deus, o que muito importa é a essência. Por isso que ele lhe amou antes de você fazer e de ter. E hoje também ele quer lhe fazer que você seja. Muito mais do que fazer ou ter. Porque se você for de maneira muito espontânea, você vai fazer. Não como uma obrigação, como um piso. Não vivendo uma vida cristã pesada, carregada de obrigações. Mas uma vida que deixa fluir a vida de Deus. E aí, você não vai se misturar com luz, com trevas. Você não vai ser uma pessoa incrédula. Mas vai ser uma pessoa crente. E ser crente não é ser a pessoa ingênua que acredita em tudo. Vai ser a pessoa que crê no que é verdadeiro. Não é uma pessoa que crê em ídolos. Ou que tem esperanças falsas. Que crê em ídolos é crer em algo que não é esperança falsa. Mas é crer no que é verdadeiro. Crer no que é sustentável. E aí, você vai ser credo. Você vai ser crente. Isso tem em 1 Coríntios... Capítulo 6 Você sendo quem você é? Você E aí, você vai ser. Está instante. Estou vivendo essa vida do Senhor. 2 Coríntios 6, versículo 14, fala assim, Não se ponham em julgo desigual com os incrédulos, com pessoas que não acreditam, que não creem, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Pelo fato de você ser filho de Deus, se assumir, ser quem você é, você evita, você foge dos vícios e vive uma vida de virtude. Você também se torna uma luz nas trevas. O que comunhão existe entre a luz e as trevas? Você também não tem nada a ver com morte, com coisas malignas. Assim como o urubu que, de uma cedo, acorda e ele só procura a morte, você não tem nada a ver com isso, porque você se tornou um beija-flor. Você é filho de beija-flor. Ou seja, você é filho da vida, você é filho de Deus. E aí, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? E você, como filho de Deus, escolhe Cristo e Jesus. Ou que união existe entre o crente e o descrente? Você, como filho de Deus, é alguém que crê. Que crê no amanhã, porque Jesus ressuscitou. Porque ele vive. E você pode crer no amanhã. Quando as pessoas estão vivendo uma vida de incredulidade, sem esperança, acham que a vida vai se tornar pior, pior. Você é cheio de esperança, porque você sabe quem você crê. E que você sabe que o futuro que Deus tem pra você, os pensamentos que ele tem pra você, são pensamentos de paz e de bênção. E não de maldição. Então, você crê no amanhã. Você crê nas promessas de Deus. Que ele tem o melhor pra você. E que o melhor está por vir. Está chegando. A promessa dele está chegando. Você é alguém crente. Você não é incrédulo. Que união existe entre o crente e o descrente. Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Ou seja, ídolos é você acreditar naquilo, colocar sua esperança naquilo, que não é real. É irreal e aquilo que não pode isso ocorrer. Mas você, como templo de Deus, como habitação de Deus, como a casa de Deus hoje, você crê em Deus e confia nele. Porque nós somos santuários do Deus vivo. Quem você é? Não é o quanto você pode fazer ou ter, mas quem você é? Você é o santuário de Deus. Ou seja, Deus habita em você. Deus habita dentro de você. Deus está dentro de você. Você tem Deus. Você não tem... Quem prevalece em você não é o maligno, mas é Deus em você. E aí fala, habitarei e andarei entre eles. E serei o seu Deus. Deus quer ser o seu Deus. E eles serão o meu povo. Ou seja, eles não farão, eles não terão, eles serão o meu povo. Deus quer fazer você o povo dele. Por isso diz, saiam do meio deles e separem deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito. Aprefistuando a nossa santidade no temor de Deus. Como filhos de Deus, nós escolhemos e decidimos viver como tais. Você escolhe também viver como filho de Deus. Nos ambientes onde você está, você é luz nas trevas. Você vive as virtudes elevadas de Jesus Cristo. Você é alguém que coloca a sua esperança em Deus e não em coisas transitórias. E você é alguém que acredita nas promessas de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é viver uma vida de filho de Deus. E onde passa, faz contraste, faz diferença, realça o ambiente, leva sal que dá sabor. Por quê? Você é filho de Deus. Você é povo de Deus. Deus simplesmente decidiu lhe amar antes de você fazer. Você é um minutouya. Você 경험." Você é um minuto das militaresCuidais. Obrigado. E aí